A outra história que precisa ser contada sobre os cristãos, bem isso não desculpa ou compensa nossas falhas, mas me lembra que existem coisas de que como cristãos podemos nos orgulhar. Ao longo da história, seguir o estilo de vida e o modelo de Jesus trouxe mudanças para este mundo. Há histórias de inúmeras escolas, hospitais e abrigos para sem-tetos que foram não apenas iniciados e financiados por igrejas, mas foram também dirigidos por cristãos, com bondade, cuidado e amor sacrificial. Por mais que as partes da igreja tenham sido culpadas de justificar a escravidão, também foram homens e mulheres como Abraham Lincoln, William Wilberforce e Harriet Tubman, que se levantaram para acabar com ela. E eles foram levados a acabar com isso por meio da palavra da Bíblia, a vida de Jesus e a crença de que libertar os escravizados era o desejo de Deus o tempo todo. Cada um foi feito a sua imagem, cada pessoa foi feita igual. Não só isso acontecendo no passado, mas também há expressões belas e radicais disso acontecendo hoje, aqui e ao redor do mundo. Existem milhares de organizações e igrejas cristãs que trabalham em algumas das partes mais difíceis do mundo, trazendo esperança e mudança. Uma organização cristã que está em meu coração é considerada como trabalhando com os intocáveis da sociedade, é a Leprosimission, e embora hoje seja uma instituição de caridade internacional, ela teve um começo humilde aqui na Irlanda. Foi iniciada por um inglês chamado Wesley Billy, na década de 1870. Ele foi para a Índia em uma viagem curta e visitou uma colônia de Hansenise, na zona rural, e o coração dele se quebrantou. Ele disse, se alguma vez houve uma obra semelhante a Cristo, foi entre esses pobres sofridores. Quando as pessoas costumam ouvir a palavra lepra, elas pensam que é uma doença de pele do passado, uma maneira trágica de como o mundo costumava ser. E embora isso seja verdade na maioria dos países ocidentais, porque temos a cura, infelizmente ainda existem 16 países em todo o mundo que ainda sofrem sobre as consequências e o estigma da Hansenise. Recentemente viajei com a Leprosimission, Ireland, para ajudar a documentar alguns de seus trabalhos no sudeste da Índia. Enquanto viajávamos, a equipe me explicou que a cada dois minutos, alguém ouvirá as palavras, você tem Hansenise. Fiquei chocado quando descobri que estaríamos entrevistando uma jovem chamada Yashari, que era muito mais nova que eu e que infelizmente tinha ouvido essas palavras. Quando a estávamos entrevistando, você podia ver a devastação no rosto dela, enquanto nos contou sobre como perdeu o emprego por causa da lepra. Ela explicou que sua família não apenas sofreu financeiramente, mas também por ser excluída da comunidade. E, no entanto, ela estava eternamente grata e cheia de alegria pelo que a Leprosimission tinha feito por ela. Eles trataram sua doença e lutaram contra o estigma ao seu redor. Investindo nela e em sua família. E não apenas isso, mas também a ajudaram a conseguir voltar para o trabalho. Se a missão deles fosse apenas unidimensional, Yashari apenas obteria a cura, mas não a solução. A Leprosimission segue o modelo da missão de Jesus, trazendo cura, restaurando a dignidade e quebrando o estigma. Essa é uma bela expressão da igreja hoje. Se você apenas se concentrar em todas as coisas negativas que as pessoas da igreja fizeram, você nunca verá a imagem inteira. Estou admirado por causa do outro lado da história, por todos aqueles homens e mulheres corajosos que eu conheço hoje em todo o mundo que estão firmes no propósito de ajudar. Eles estão perdoando aqueles que os perseguem, levando comida e água para aqueles que sofrem, e educando aqueles que não têm quase nada. Eles não estão pensando no mal que causou o problema. Eles apenas trabalham, perdoam e levantam e continuam. Todas essas pessoas são a igreja como eu a vejo, essa comunidade mais ampla a qual eu amo fazer parte. Parece haver essa linha divisória entre momentos que os cristãos desejam esquecer e também esses momentos dos quais os cristãos se orgulham. Mas quando a igreja viveu e amou como Jesus, esses momentos de esperança ecoaram por gerações. Para mim, é por isso que amo fazer parte disso.